Essa vida do teu filho, que vai trazer, Senhor, a palavra que o Senhor propositou e designou, Senhor, no coração dele. Que o Senhor dê graça, dê unção, dê poder, dê autoridade, dê sabedoria, dê discernimento, Senhor, na vida do teu filho, Senhor, para que tudo aquilo que ele propositou, Senhor, seja como um manancial do céu sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, a vida do nosso pastor. Amém. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Tome assento, querido. Aleluia. Quem já foi alimentado nessa manhã? Amém. Glória a Deus. Por que temos que orar? Por que o crente deve abrir a sua boca para invocar o nome do Senhor? Por que a sua voz deve ser conhecida diante de Deus? Nestes dias o Senhor tem nos levado a ministrar sobre esse assunto. Eu creio que uma das últimas pregações falamos sobre isso. Que a nossa voz precisa ser ouvida diante de Deus. Mas por que? Quando a gente lê Salmo 139,4, gostaria que você acompanhasse aqui no telão, na sua Bíblia, diz assim, Salmo 139,4. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, o Senhor, ó Senhor, tudo conheces. O salmista está dizendo que antes mesmo que você abra a sua boca para falar algo, o Senhor já conhece os teus pensamentos. Aquilo que vai na tua mente, aquilo que a tua mente está projetando, por aquilo que você está vivendo, as circunstâncias que você está vivendo, a tua mente começa a projetar algo para falar. Mas mesmo antes de você falar, pronunciar, o Senhor já sabe. E aí muitas vezes, quando nós lemos esse texto, pensamos, então não preciso nem abrir a minha boca, pois o Senhor já conhece os meus pensamentos. Mas não é assim. Por que? Diga comigo assim, mecanismo. Nós devemos orar, porque a oração é o mecanismo que Deus usa para estabelecer o nosso livre arbítrio. É o sistema que Deus usa. Quando você ora, você ativa esse mecanismo que é instituído por Deus, para que o nosso livre arbítrio seja respeitado. Deus verdadeiramente deu ao homem o livre arbítrio. Então, se você simplesmente pensasse, e o Senhor já resolvesse, então não seria a tua vontade, porque ainda está preso dentro de você. Então, o crente, ele deve orar, porque isso é o mecanismo, é o sistema de Deus. Se nós não oramos, Deus, ele passa a ser apenas um observador. E acredite, meu irmão, Deus permanecerá o tempo que for, observando você em necessidade, e nada fará. Presta atenção. Você está em necessidade, está em luta, está em angústia, mas enquanto você não abre a sua boca para orar, Deus, ele permanece sendo um observador. Ele está olhando. Então, muitas vezes as pessoas dizem, será que Deus não está vendo? Será que Deus está vendo? Deus está observando. Será que Deus não está vendo as pessoas passando lutas? Será que as pessoas não estão vendo essas crianças sofrendo? Deus está vendo, porém, ele não entra em ação, ele não toma atitude, enquanto o mecanismo não é ativado, e é a oração. Aleluia! Presta atenção, irmão, toda manifestação de Deus, ela é resposta de uma oração. Guarda isso no teu coração. Toda manifestação da parte de Deus, sempre será a resposta de uma oração. Nenhuma manifestação de Deus, irmão, aconteceu sem que primeiro houvesse alguém orando. Aleluia! Nunca houve e não haverá. A manifestação de Deus é a resposta de alguém clamando. É a resposta de uma mãe orando, de um pastor orando, de um filho, de alguém na presença do Senhor. Quem sabe você um dia tenha sentido a presença de Deus, e você não tenha orado. Quem sabe um dia você tenha tido um livramento do Senhor, e não tenha aclamado. E você pensa, ai, Deus respondeu. Sim, Deus respondeu. Mas, você não percebeu. Mas tem alguém orando por você. Toda ação divina, é resposta de oração. Então, se você quer ter resposta para a tua vida, se você quer ver Deus agindo na tua vida, só tem um jeito, orar. Aleluia! Louvado seja Deus! Presta atenção, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 18, e o versículo 18. Como nós estamos dizendo, e eu estou sendo redundante, para que você tome posse dessa palavra, e mais do que você concorde, você tome uma atitude na tua vida. Toda ação de Deus, é resposta de oração. Toda a manifestação sobrenatural, ela será ativada, por esse mecanismo, a oração. Não existe outro jeito. Olha o que diz a palavra, Mateus 18, 18. Em verdade vos digo, que tudo, o que ligardes na terra, será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra, será desligado no céu. Também vos digo, que se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três, reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Aleluia! Essa palavra, ligares, ligar significa, pôr em contato. Diga comigo, ligar, é pôr em contato. Então o Senhor Jesus, ele diz assim, tudo o que você ligar na terra, será ligado no céu. Tudo aquilo que você pôr em contato, aqui na terra, entra em contato no céu. Sabe quando você liga a luz, quando você baixa ali o interruptor, o que você faz? Você faz uma ligação da corrente, pá, e a luz acende. E você corta também aquela corrente, você desliga. E aí não há luz, não há força, não há energia. E a oração, é o que liga. A oração, é o que faz o contato. Quando você abre a tua boca, e se faz ouvir diante de Deus, você está fazendo uma ligação, entre o céu e a terra. E aí aquilo que é divino, começa a se manifestar, no campo terreno. Aleluia! Eu não sei se você se alegra com isso, mas eu me alegro. A barabaxúria. E a palavra diz assim, em meu nome, ou seja, ligado ao nome de Jesus. Toda oração, que deseja, a ação do Espírito Santo, precisa ser feita, precisa ser ligada, através do nome de Jesus. Por que eu falo isso? Aqui tem muitos crentes, mas tem muita gente que nos assiste, e muitas vezes, querem fazer essa ligação, através de outros nomes. De outros santos, pessoas maravilhosas, que viveram na terra. Mas não existe ligação, entre o céu e a terra, a não ser pelo nome de Jesus. Porque a palavra diz, que há um só mediador, e um só Deus, entre Deus e o homem, Jesus Cristo. É Ele a ligação. Aleluia! Aleluia! E a palavra fala, de orar em concordância, ou que dois, ou três, duas, ou três pessoas, concordarem, no nome do Senhor. Isso será feito. Por que esse parênteses aqui? Porque muitas vezes, na tua casa, você está orando uma coisa, mas a tua esposa está orando outra. Ou o casal está orando uma coisa, e o filho está orando outra. Antes de você entrar em oração, reúne a tua família, e cheguem a um acordo, aquilo que vocês querem. Porque enquanto vocês estiverem em desacordo, um quer ir para a direita, outro quer ir para a esquerda. Um quer fazer isso, outro quer fazer aquilo. E aí você vai orar, mas você ora de um jeito, outro ora de outro. Um quer isso, outro quer outro. Não há concordância. Não tem como Deus responder. Porque Deus vai responder um, mas vai aborrecer o outro. Então entra em concordância. O que dois ou três concordarem em meu nome, isso lhe será feito pelo meu Pai. Aleluia. Se tem alguém do teu lado que você ama, diga para essa pessoa, vamos concordar? E quando a gente fala assim, parece tão fácil, vamos concordar? Mas eu conheço muitas famílias aqui, muitos casais, que parece tão difícil a concordância. Um não quer abrir mão, da sua vontade, o outro não quer abrir a sua mente, não quer parar para pensar, não, é o que eu digo. A coisa terrível, irmão, é quando alguém é cabeça dura e põe na sua mente, não, é assim. E aí o outro diz, não, mas assim, não, é do meu jeito. E está errado, irmãos? Começa a concordar. E se não há concordância, antes de você pedir algo para o Senhor, a primeira coisa que você deve pedir é, Senhor, traz a nossa família, traz a nossa casa, concordância. O mesmo pensamento, uma mesma língua, uma mesma fala, para que a glória do Senhor se manifeste na tua casa. Aleluia! olha só, a oração, ela faz a ligação entre o que é terrenal e o que é espiritual. Ela faz a ligação entre a matéria e o que é espiritual. Não tem outro jeito. Todas as vezes que você quiser que o espiritual se manifeste na matéria, você vai ter que entrar no campo espiritual. como nós estudamos na semana passada. A carne para nada aproveita. O que vai trazer descanso para a tua carne é o teu espírito. Você coloca o teu espírito diante do Espírito Santo. O Espírito Santo renova o teu espírito e o teu espírito renova a tua carne. se você quer descanso é de joelhos dobrados. Se você quer descanso é com a tua boca aberta diante de Deus. Então, o espiritual vai se manifestar no terrenal. Por que há igrejas e eu quero que você ouça bem. Por que há igrejas onde não há manifestação da virtude do Espírito Santo? Com certeza você deve ter entrado em alguma casa de oração mas não há oração. Você entra na casa de oração não há um período de oração. Não é estranho? É como você ir numa padaria e não ter pão. É como você ir num açougue e não ter carne. É como você ir no posto de gasolina e não tem gasolina. Aí você chega na igreja e não tem oração. Ao invés de ter pessoas de joelho dobrado orando pessoas em pé clamando e invocando o nome do Senhor tem pessoas conversando tem pessoas agora eu soube que estão dando balinha e chocolate né? A irmã Dani me contou foi numa igreja que estavam dando balinha e chocolate no começo do culto para os irmãos estar conversando e aí quando vai iniciar o culto coloca uma no telão um número lá cinco minutos quatro minutos cinquenta e nove cinquenta e oito e vai e todo mundo perdendo tempo a sua vida passando com problemas com necessidades precisando da presença do Senhor e a vida ali um relógio mostrando para você olha você está perdendo o tempo e não ninguém orando e aí não há manifestação da virtude do Espírito Santo e aí você entra por que será que não senti a presença do Senhor por que não há cura por que não há milagre porque se perdeu a oração as pessoas deixaram de compreender a importância de orar quando eu era pequeno tinha nove anos de idade eu começo a lembrar dessa idade aí na oração da mamãe mamãe me chamava todos os dias eu com nove e o apóstolo com cinco ela dobrava o seu joelho na cama nai senta aqui dobra o joelho aqui joabe dobra o joelho aqui eu tinha nove e o joabe tinha cinco provavelmente ela me colocava para orar antes mas eu começo a lembrar dessa idade oito, nove anos e ali nós orávamos meia hora ninguém saia dali para ir tomar água ninguém saia dali para comer bolachinha ninguém saia dali para ir no banheiro meia hora na presença do senhor e você acha que eu tinha muita oração muita palavra de oração com nove anos ou que o nosso apóstolo tinha muita palavra de oração com cinco anos não mas nós ficávamos ali sabe o que ela estava nos ensinando a esperar no senhor mas hoje você dobra o teu joelho filho vem orar não estou jogando videogame ah deixa ele jogar pelo menos vou orar um pouquinho não ensina o menino no caminho que deve andar reúne os teus filhos reúne a tua casa reúne a tua esposa a tua família e ora a poder no sangue de Jesus se você quer resposta de Deus precisa orar aleluia muito obrigado pela tua animação pela tua vontade pela tua vontade aleluia aleluia o crente sem oração não pode fluir nos dons do espírito o crente sem oração é uma casca vazia o crente sem oração é uma casca ele é vazio ele pode até aparentar ele é como aquela figueira cheia de folhas mas não há frutos você pode olhar para alguém e pode ser enganado você pode olhar para alguém e dizer oh como é crente como brilha mas se não há frutos é figueira morta e só tem um jeito de o crente fluir nos dons do espírito orando aleluia abarabaxúria abaramanderemanamaralabaxeicalabaralabaxúria anderemassúria como tem sido a tua vida de oração como tem sido a tua vida de oração como tem sido o tempo que você tira para estar na presença do senhor não tem outro jeito sabe não é lendo livrinho você pode ler isso é bom e é maravilhoso eu te incentivo não é assistindo pregadores nas redes sociais isso também é bom escolha bons pregadores e ouça as pregações não é escutando louvores louvores também é bom mas também não é só tem um jeito de ser cheio do espírito santo de ter uma vida contínua com azeite na sua vida orando abapai aleluia aleluia o mundo criado por nosso Deus ele está projetado para responder a uma igreja que manifesta o espírito santo escuta o mundo está projetado para responder uma igreja aonde Deus se manifesta aonde a glória se manifesta se não há manifestação de Deus o mundo não respeita e a igreja passa a ser apenas uma mais uma religião mais uma filosofia que pouco se aproveita ah e o caráter cristão o caráter cristão glória a Deus mas e o caráter budista é bom também o caráter budista é maravilhoso você já viu um budista já conversou com um budista já conversou com qualquer uma dessa religião aí a pessoa que segue aquela religião espiritista já viu o espiritista o caráter do espiritista ele socorre pessoas ele dá cestas básicas sabe nós temos aqui em Forquilhinha temos muitos centros ali até me chama atenção que é um local ali onde tem muitos centro espíritas e conversa com aquelas pessoas o caráter delas querem amar as pessoas cuidar as pessoas vão nos hospitais e levam comida e socorrem as pessoas é assim ou não é? se o cristianismo não tiver o espírito santo não serve para nada não serve para nada se não tiver o espírito santo são só boas ações no campo humano que não levam o ser humano a lugar nenhum o que leva o ser humano para a glória é a manifestação do espírito santo de Deus aleluia aleluia eu não quero uma igreja de pessoas educadinhas eu quero uma igreja de pessoas cheias da unção de Deus e o único jeito é orar uma igreja que ora presta atenção uma igreja que busca é apenas uma questão de tempo para que a sociedade e a sua volta comece a ser transformada eu vou repetir porque isso é muito forte uma igreja que ora e eu estou lutando há quase 11 anos quase 12 anos na verdade aqui já na Palhoça para ter uma igreja que ora porque só tem um jeito de nós verdadeiramente mudar essa sociedade é orando uma igreja que ora é só uma questão de tempo para nós ver os frutos acontecendo na nossa sociedade a violência caindo o roubo desaparecendo a prosperidade vindo salvação de almas igreja se enchendo a glória do Senhor sendo manifesta mas é preciso uma igreja que dobra os seus joelhos e põe a sua voz diante de Deus e espera no Senhor espera no Senhor aleluia louvado seja o Senhor uma igreja que ora é só uma questão de tempo para que toda ação demoníaca comece a ser quebrada comece a ser desfeita para que as cadeias se quebrem as correntes se quebrem para que haja libertação haja salvação restauração curas e milagres aleluia se eu orar o céu vai se abrir diga comigo se eu orar o céu vai se abrir se eu orar o leão vai rugir é o leão de Judá oh calabababababarabarabarabarabachúria aleluia o Senhor quer fazer o Senhor quer salvar o Senhor quer libertar o Senhor quer curar mas precisa de homens e mulheres que estejam dispostos a estar na brecha homens e mulheres que queiram entrar na presença dizendo eis-me aqui Senhor envia-me a mim eis-me aqui ouve a minha voz aleluia na palavra você vai encontrar inúmeros testemunhos Deus agindo em favor do seu povo porém sempre após uma oração após o clamor de alguém aleluia eu quero falar contigo sobre alguns homens na palavra de Deus quando nós olhamos para Daniel qual seria o segredo de Daniel aquele que tinha visões aquele que revelava o futuro aquele que revelava sonhos qual era o segredo? orava três vezes ao dia diga três vezes ao dia quando nós olhamos para Davi o rei Davi o homem segundo o coração o coração de Deus irmão tem gente que quer ser segundo o coração do pastor quer ser segundo o coração de não sei quem mas nada melhor do que ser segundo o coração de Deus sabe homem segundo o coração de Deus não é segundo o coração de um homem o coração de Deus olha para Davi e diz esse é segundo o meu coração ele é do jeito que eu quero que o homem seja você já parou já parou para pensar isso? o Deus Todo-Poderoso olhar para alguém assim é desse jeito tem que ser qual era o segredo de Davi? orava três vezes ao dia vida de oração aleluia e nós precisamos estar atentos irmãos para este fato nós precisamos estar atentos se quisermos ter uma vida livre da ação das circunstâncias da vida sobre nós eu não sei se você está me entendendo que eu estou usando uma linguagem um pouquinho diferente hoje se você quiser estar livre da ação das circunstâncias na tua vida você precisa ter vida de oração a pessoa que não tem vida de oração ele vai ser guiado pelas circunstâncias se ele levanta de manhã está com saúde ele tem uma posição mas se ele está meio angustiado meio abatido ele tem outra mas aquele que tem vida de oração ele permanece no centro da vontade de Deus as circunstâncias desta vida não mudam o seu foco não mudam o seu alvo se nós quisermos ser livres de uma vida conduzida pelos nossos desejos pelos desejos da nossa carne precisamos ter vida de oração o teu desejo de ser melhor não basta o teu desejo de deixar a pornografia não basta o teu desejo de deixar a mentira de deixar o adultério de deixar os vícios o teu desejo a tua vontade não basta só tem um jeito de não ser dominado pelos desejos da carne vida de oração aleluia Deus não responde queixas Deus não responde murmurações porque tem pessoas que vivem se queixando esses dias eu sentei ao lado de uma pessoa que eu amo muito amo muito mesmo mas eu já já não gosto mais de sentar perto dessa pessoa porque todas as vezes que eu sento perto dessa pessoa há queixumes sempre se queixando sempre se queixando sempre dando desculpas para a sua vida que não vai para frente sua vida não vai e se queixa se queixa se queixa não é por causa da pandemia não é porque isso não é porque a loja tal agora está vendendo não sei o que sempre queixumes sempre queixumes já conheço essa pessoa já há uns 10 anos e a vida toda há queixas e queixas Deus não responde queixumes ai mas por que isso porque o irmão fulano porque a irmã ciclana porque o pastor não sei das quantas porque Deus não me ouve murmurações Deus não responde murmurações Deus não responde queixumes enquanto a pessoa fica nesse palavrerio Deus é observador olhando e observando a pessoa não está ativando o mecanismo certo que move o coração de Deus que faz a ligação do que é espiritual e terrenal só tem um jeito orar presta atenção Deus não responde a enfermidade Deus não responde a tua enfermidade ai eu estou enfermo Deus fica observando mas será que Deus não está vendo sim Deus está vendo mas e Deus não vai me curar Deus não responde queixumes como que Deus responde quando você dobra o teu joelho e diz eis-me aqui não sou digno não sou merecedor mas pelo teu sangue me apresento diante de ti te dou graça porque tenho vida te dou graça porque estou aqui e peço Senhor que me cures ora clama ao Senhor porque Deus responde a oração Deus não responde as provações que você está passando Deus não responde as lutas que você está passando Deus vai responder quando você orar sabe chegar na igreja e ficar vir na igreja mas não abre a tua boca Deus não responde a tua vinda a igreja Deus responde a tua oração aleluia abra sua Bíblia Filipenses 4 versículo 6 Filipenses 4 versículo 6 não estejais inquietos por coisa alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus não esteja inquieto tem pessoas que estão inquietas pela sua dor estão inquietas pela sua enfermidade estão inquietas pela sua pobreza estão inquietas pelas suas lutas pelas suas privações o Senhor diz assim não esteja inquieto por nada vai ao Senhor e faça conhecida diante de Deus as tuas petições com ações de graça diga comigo com ações de graças diga de novo com ações de graças diga de novo com ações de graça oh aleluia aleluia isso é chave na tua oração isso é chave na tua vida há motivos para agradar a Deus há motivos para agradar há motivos para louvar há motivos para adorar muitas vezes chegamos diante do Senhor e só há pedidos e queixas como se Deus não nos tivesse dado nada bom e o Senhor tem nos dado tanta coisa boa então quando vai ao Senhor vai e apresenta ao Senhor Jesus a tua súplica apresenta ao Senhor a tua oração a tua necessidade mas não se esqueça com ações de graças ai está me doendo aqui o coração mas o pé está bom alabababassúria ah não teve churrasco faz três meses que eu não como uma carne mas tem ovo frito irmão agradeça ao Senhor há motivos para agradecer apresenta sim a Ele as tuas súplicas mas com o coração grato alabaralabassúria porque o papai te ama Emmanuel aleluia louvado seja o Senhor três coisas que acontecem ao que ora Jeremias 33 e 3 esse aqui todo crente eu acredito que sabe de cor Jeremias 33 e 3 clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes clama a mim abarabachúria clama a mim aleluia não reclama não murmura não desanima clama a mim primeira coisa que acontece é o que clama o Senhor responde está dizendo aqui clama a mim responder-te-ei clama a mim responder-te-ei a primeira coisa que vai acontecer quando você se propuser a orar de verdade a clamar ao Senhor Ele responderá Deus não é homem para que minta se a sua palavra diz clama a mim responder-te-ei Ele responderá ai pastor mas não está respondendo espera no Senhor não sai na presença e eu falei na quarta-feira e repito para você que não veio espera na presença do Senhor não clama e sai correndo não espera e espera e espera aleluia segunda coisa Ele te faz saber coisas maiores que teus pensamentos clama a mim responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes ou seja maiores que os teus pensamentos porque quando a gente está no campo aqui das ideias as nossas ideias são pequenas mas quando você dobra o teu joelho e clama ao Senhor Ele vai te revelar coisas grandes que você não sabe coisas grandes que você nem imagina você tem uma capacidade em Deus que você não imagina quem sabe você está passando por tantas privações quem sabe você está passando por tantas dificuldades e quando que você vai acordar há tanto tempo você é crente mas não tem dinheiro para isso não tem recurso para aquilo não tem recurso para aquilo abre a tua boca apresenta ao Senhor a tua necessidade com ações de graça e diga Senhor me revela as coisas grandes o Senhor pode te revelar o Senhor pode abrir a tua mente para algo que muda a tua história e não importa a tua idade presta atenção sabedoria conhecimento que vem de Deus não precisa de idade não importa se é uma criança de nove anos de dez anos se é um jovem de vinte de trinta ou se já é um Senhor de cinquenta ou de sessenta de setenta não importa aquele que clama o Senhor revela coisas grandes aleluia só para você não perder o foco quando é que o Senhor revela coisas grandes depois da oração aí eu quero que o Senhor me revele o culto estava maravilhoso e agora o Senhor vai me revelar vai não só vai revelar se orar ah não mas o pastor falou sim o pastor falou que Deus revela coisas grandes para aquele que dobra o joelho e clama aquele que se programa a ter uma vida de oração o Senhor vai revelar coisas grandes aleluia o Senhor revela o oculto coisas grandes e ocultas que não sabe quando depois da oração quem sabe você não está percebendo o teu casamento está com problema tem algo oculto e você não sabe o que é que está causando o problema a tua família não está fluindo e você não sabe tem algo oculto que não está funcionando os seus negócios não estão fluindo tem algo oculto que não está funcionando tem pessoas que gostam de vir conversar com o pastor e pode vir eu amo receber você e se o Senhor nos der graça vou trazer uma palavra de revelação para ti mas não é esse o jeito que o Senhor espera o Senhor espera que você dobre os teus joelhos e clame a ele porque o véu do templo já se rasgou e você não precisa de filtro nenhum para ter a revelação de Deus na tua vida se você entrar na presença dele e clamar ele vai revelar ao teu coração o que está oculto você já parou para pensar que se você tivesse tomado tal direção a tua vida teria sido totalmente diferente quando eu sofri um acidente de carro tudo que vinha na minha mente era por que que eu não saí um minuto depois trinta segundos depois trinta segundos se eu tivesse saído trinta segundos vinte segundos depois aquele acidente não teria acontecido se eu tivesse tomado a direita ao invés a esquerda você já parou para pensar isso? sabe por que? porque não é guiado pelo espírito se você for guiado pelo espírito você vai sair o trinta segundos depois você vai tomar a direita quando você teria tomado a esquerda e te levaria para um abismo quem ora o senhor revela o que você não está vendo o senhor te guia no que você não está vendo quem ora a sua vida flui eu vou contar um testemunho para vocês e é algo tão impressionante um dia quando eu era bem jovem ainda estava com dezoito dezoito anos e nós já estávamos lá em Porto União da Vitória eu vi num congresso aqui em Bituba congresso de jovens que ia ter uma banda o pastor Ezequiel de Matos ia estar cantando e tocando ali eu gostava muito dele e eu vim para assistir e tive a honra de voltar com eles para Curitiba junto no ônibus deles peguei uma carona com eles e nós chegamos de volta em Curitiba era 5 horas da manhã escuro e paramos na frente da casa dele o ônibus dali ia embora dei a paz do senhor e saída eu falei e agora eu não sei para onde é que eu vou Curitiba é grande meu Deus pouquinho dinheiro no bolso não dá para pegar táxi nada falei vou pegar um ônibus entrei no ônibus primeiro que passou entrei já estava cansado mesmo dormi e rodei a cidade e rodei dormindo quando acordei era 7 horas 7 pouquinho 7 horas olhei pela janela onde é que eu estava na rua da casa do meu irmão Onésimo puxei o negocinho desci fui lá bati lá o que tu está fazendo aí rapaz falei estou vindo de Bituba o Espírito Santo te leva no lugar certo alguém diz assim é coincidência é Jesus cidência aleluia clama a mim clama a mim e responder-te e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes quem ora leva vantagem irmão quem ora leva vantagem no seu negócio na sua vida tudo o que vai fazer quem ora leva vantagem né eu não sei o João está lá levanta a mãozinha aí João olha lá para trás minha igreja fica de pé meu filho vem dá um sorriso bonito para essa igreja aí é senta meu filho o João foi fazer um teste lá no Mineiro como é que é Mineiro? como é que é o nome do time? Atlético Mineiro é um time de tópico eu que não entendo nada para mim tanto faz se eu falar Atlético Mineiro Grêmio Internacional eu não entendo nada mesmo mas diz que é bom né é bom vai dizer que não agora né levaram o rapaz para fazer um teste quantos jovens tinham lá? 48 jovens para fazer o teste mas antes de ir o que ele fez? ele já tem uma vida de oração e de clamor mas ele ligou o pastor estou indo fazer um teste posso chegar aí para receber oração venha meu filho recebeu oração e a palavra dele foi assim pastor eu não me importo de fazer a diferença lá no time se eu não fizer a diferença no time não tem problema mas eu quero fazer a diferença na vida daqueles jogadores quando chegou lá já falou de Jesus já orou já saiu sendo chamado de pastor e dos 48 só ele foi aprovado quem ora leva vantagem quer levar vantagem quer sair na frente da manada tem uma vida de oração aleluia Deus se revela a quem tem vida de oração Deus ele vai se revelar aquele que busca aquele que ora parece que Deus não se revela a mim procura esses caminhos que estamos te ensinando para oração uma vida de clamor na presença do Senhor Jesus quando nós olhamos para Daniel irmão homem de Deus eu quero que você preste atenção os magos os astrólogos os bruxos os encantadores não conseguiram revelar qual foi o sonho de Nabucodonosor e muito menos a interpretação porque Nabucodonosor tem um sonho e ele se inquieta durante a noite e quando acorda pela manhã não lembra do sonho não lembra e ele chama os magos chama os adivinhos e ele dá uma sentença eu quero que vocês me falem qual foi o sonho que eu tive e qual a interpretação e aqueles magos querem dar uma despertinho então conta qual foi o sonho ó rei e nós te daremos a interpretação ele falou vocês estão querendo me enganar vocês são tudo mentiroso são tudo mentiroso se vocês não me falarem o que eu sonhei vai morrer todo mundo eita ali o negócio esquentou é e eles de novo não, mas então nos fala o sonho que nós te daremos a interpretação coisa mais fácil irmão é inventar a interpretação para sonho aqui na igreja tem muita gente mas muita gente que sonha e vem pedir conselho pastor sonhei isso isso olha irmão eu não tenho esse dom eu acho porque eles vêm e dizem vamos orar porque não estou entendendo nada posso até inventar um negócio bonito aqui mas é melhor não então vamos orar certo mas tem gente aí dando interpretação de sonhos adoidado também o sangue de Jesus tem poder preste atenção porque é que os magos os bruxos os astrólogos não conseguem adivinhar o sonho de Nabucodonosor porque ninguém preste atenção não tem diabo não tem demônio não tem pessoa não tem bruxo não tem ninguém que tenha acesso aos sonhos de Deus guarda isso no teu coração ninguém tem acesso aquilo que o Deus todo poderoso guarda aleluia louvado seja Deus e Daniel sabe disso se apresenta perante o rei e diz me dá uma noite diga comigo uma noite diga de novo uma noite diga de novo uma noite uma noite na presença do Senhor pode te trazer revelação Daniel Daniel sabia disso ele diz me dá uma noite meu rei e eu vou clamar a Deus porventura ele me dará o sonho aleluia e no outro dia ele se apresenta abarabaxeica alabaralabaxúria alabaralabaxúria vai comigo Daniel capítulo 2 versículo 17 então Daniel foi para sua casa presta atenção e fez saber o caso a Ananias Misael e Asarias seus companheiros para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite então Daniel louvou o Deus do céu falou Daniel dizendo seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade porque deles são a sabedoria e a força e ele muda os tempos e as estações e ele remove os reis e estabelece os reis ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos ele revela o profundo e o escondido conhece o que está em trevas e com ele mora a luz ó Deus de meus pais eu te dou graça e te louvo porque me desse sabedoria e força e agora me fizeste saber o que te pedimos porque nos fizeste saber esse assunto do rei o que dois ou três concordarem ele chega em casa ele tem ao seu lado pessoas de oração pessoas temente a Deus e ele compartilha o assunto ele chama para si aqueles que oram e diz meu amigo Misael Azarias Ananias meus amigos está acontecendo assim 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 vamos orar vamos clamar essa noite porventura o senhor não nos revelará aquilo que o rei sonhou o que dois ou três concordarem em meu nome aleluia eu farei onde dois ou três se reunirem em meu nome ali estou eu no meio deles ai a minha família isso eu estou falando muito de família hoje tem famílias aqui passando necessidade chama tua família para oração chama tua casa para oração pega aí na mãozinha pega na mão do esposo pega a mão na filha se tem algum parente teu aí pega do lado segura firme e aí o senhor quer mudar a tua história o senhor está falando clama a mim e responder te busca a minha face em concordância converse antes de orar o que nós vamos orar o que nós vamos clamar o que nós vamos colocar diante do senhor dedica para ele uma noite em clamor uma noite na presença do senhor uma noitezinha só na presença dele esperando mando por ele o senhor quer fazer coisas grandes neste lugar e procura homens e mulheres que queiram estar na sua presença aleluia oh emmanuel volta comigo daniel capítulo 2 versículo 47 respondeu o rei a daniel e disse certamente o vosso deus é deus dos deuses e o senhor dos reis e revelador de mistérios pois pudestes revelar este mistério aquela pessoa que ora a sua vida é sinal para o mundo que existe um deus verdadeiro não é a pessoa que conhece muito que fala bonito não é a pessoa que ora a pessoa que ora que vai a presença do senhor quando ele entrega uma palavra deus é revelado e sabe o que é interessante porque a partir disso daqui deus começa a chamar Nabucodonosor de meu servo você já parou para pensar o rei inimigo agora deus fala o meu servo é bem provável que Nabucodonosor se converteu ao senhor esse rei aqui deus tem misericórdia do ser humano mas é preciso que alguém esteja na brecha eu vou parar porque eu quero orar e se você quiser ouvir o restante dessa mensagem assista pela live e a noite vem aqui irmã Virgínia vou pedir para as irmãs que cantam comigo aqui o vocalzinho das irmãs eu creio que a Rosane também está aí fica de pé igreja é só irmã Rosane agora viu depois vem todo o vocal feche os seus olhos aleluia se apresente ao senhor nessa hora se apresente a ele se apresente a ele eu não tenho dúvida que o senhor está mudando corações já no decorrer de duas semanas estamos falando sobre este assunto porque o senhor quer nos levar a uma vida de oração de busca pela sua presença eis-me aqui senhor eis aqui a tua igreja pai invocando o teu nome adorando o teu nome adorando a tua presença santa glorificando vem o teu reino vem o teu reino vem a tua vontade vem o teu espírito leva-nos ao centro da tua vontade olha-se salalala baralabaralabaralabaralabashik alabaralabashuria baralabashuria Tchau, tchau.